Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, eu vim soltar uma bomba pra vocês, uma bomba fake news, tá? Umas pessoas vão acreditar e outras pessoas não vão acreditar, tá? Então, se vocês quiserem saber o que é fake news, vocês vão procurar, tá? É uma bomba que muitas pessoas soltam, tá? Que virou moda soltar a bomba fake news, né? Então, é assim, começa assim a bomba. Então, eu tava no apartamento, desceu o apartamento e foi conversar com o guardinha lá embaixo, né? Daí ele tava lá conversando com o guardinha lá embaixo e passando meninas, já era de noite, né? Passando as meninas na rua, passando meninas na rua e ele só assim, né? Com o joião, né? E aquele perfume, né? Aquelas meninas bem perfumadas passando na rua, né? E daí ele pegou e... conversando ali com o cara ali, né? Daí ele falou assim, ah, eu tô um pouco careca, olha, tô ficando careca. Daí o cara falou assim, ah, tu sabe o que é bom pra calvície? Daí o Tonho falou, não, cocô. Daí ele disse, sério? Daí ele disse, é sério? Daí o cara falou, é sério? Tu já viu o cabelo do Cuca aí? É... Aí tá, daí ele ficou ali, ficou ali, ficou ali. Aí ele vazou, né? Chegou duas horas em casa, duas horas em casa. Aí a dona Rúbia abriu a porta e ele ficou ali... Dona Rúbia perguntou, chegando uma hora dessa em casa? Daí o Tonho falou assim, não, 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 só vim buscar o violão. Vazou de novo, né? A dona Rúbia mandou ele vazar de novo. Aí ele chegou três horas... Daí tá, daí tava lá na festa, né? Cheio de gatinha, né? Perfume, aquelas mulheres cheirosas, né? Ele chegou em casa catingando a perfume, né? Aí a dona Rúbia olhou pra ele e falou assim... Dava boa a festa, né? Daí ele falou assim... Nossa, se até tu sabe que dá boa a festa, imagina como ela não tava boa lá pra mim. Daí no outro dia ele saiu de novo. Chegou sete horas da manhã. Daí a dona Rúbia tava varrendo a casa, né? Daí ele olhou pra dona Rúbia assim e falou... Ei, tu vai varrer ou vai voar? Ah, a dona Rúbia saiu de vassoura atrás dele. Aí ele vazou, né? Aí outro dia ele... Daí no outro dia, não, no mesmo dia tarde, né? Que ele chegou cinco, sete horas. No dia tarde ele bateu na porta. Ei, ei, abre aí. Daí ela falou... O que que tu quer? Ei, ei, abre aí, mulher mais linda do mundo. Daí ela pegou e abriu a porta, né? Ah! Aquele barulhinho da porta. Daí ele falou... Ela falou assim... Ele falou assim... Ei! Ela falou pra ele... Ei, a minha flor. Onde é que tá a minha flor? Daí ele falou assim... A flor era pra mulher mais linda do mundo. Onde é que ela tá? E... Esse é a minha bomba fake new. Tá? E daí... A dona Rúbia também... Ele chegou... Daí ele tava por lá, né? E a dona Rúbia pegou e disse... Sai daqui, vaza. Vai, vai. Aí dá um tempo. Aí ele foi pra casa do vô dele. Aí chegou lá, a vô dele tava... Fazendo coisa com a vó. Com a vó lá, né? Com a vó dele. Aí a vó dele... O vôzinho tava com a boquinha tudo queimada, assim. Aí o... Aí a vózinha falou assim... Ei... Apaga a luz aí e chupa. Aí o velho pegou, apagou a luz e chupou a lâmpada. Ai... Tem muitas bombas fake news. Fake news. Se vocês não sabem o que é bomba fake news, vão ver o que é bomba... O que é news. Fake news. Vão ver o que é isso. Tá? Porque todo mundo tá acreditando em tudo. A gente ficou muito tempo acreditando nas miséria aí. Nas miséria da dona Rúbia. Que ela não poderia comprar. Que ela não poderia... Ela é pobre. Não poderia arrumar o cabelo. Não poderia pintar as unhas numa... Numa... Manicure. Não poderia num cabeleireiro. E ela só... Com aquela miséria ali. Com aquela salsicha. Era todo dia salsicha. Era todo dia aquela polenta. Era todo dia aquele... Aquela couve. Nunca tinha nada diferente. Pra não mostrar o que é. Que ela ganha bem no YouTube. Pra mexer com o coração de vocês. E vocês continuarem com aquela pureza que ela tinha. Com aquela pureza. Né? E aonde ela fez um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Eu ia fazer dois vídeos. Mas eu vou fazer só um. Um vídeo... É... Que ela não... Que o Tonho... Eu fiquei com pena. Apesar. Eu ia... Eu até quero fazer um vídeo. Eu queria fazer. Eu quero. Eu queria. Eu quero. SOS Mãe do Tonho. Tira o Tonho daquela mulher. O Tonho tá morrendo. Vocês não viram, meninas? O vídeo lá. O homem não consegue levantar mais daquela cama. A gente vê assim... Aquela... Aquele... Aquele semblante sofrido. Assim... Ela vai acabar com aquele homem. Ela vai fazer... Aquele homem tá sofrendo na mão dela, meninas. Meninas... Meninas... SOS Dona Maria. Tira... O Tonho da mão da Dona Rúbia. Aquele homem vai morrer. Vocês não tão vendo ele em cima daquele sofá lá, meninas? Que tristeza. Eu fiquei morrendo de tristeza daquele homem. O que que é aquilo, meninas? O coitadinho não conseguia sentar. E a barba dele... Ele já falou em quantos vídeos que não deixa ninguém mexer naquela barba. Que é só... Aquela barba é só ele que vai lá no... Só tinha um cabeleireiro. Agora ele arrumou outro lá na rua... Lá onde que eles tão morando lá. Ninguém pode mexer naquela barba. E agora aquele homem daquele jeito lá... O homem não consegue sentar... Cortando aquela barba lá que dá uma pena. O homem tá irreconhecível. Ele tá em cárcio privado. Dona Maria sequestra aquele homem. Tira aquele homem daquela mulher. Dona Maria. Dona Maria nem quer saber. Dona Maria se livrou. Coitada. Né, Dona Maria? Dona Maria. Tadinha Dona Maria. Beijo, Dona Maria. Eu sei, Dona Maria, como é sofrido ter um filho assim... É... Quando alguém vem assim e resgata assim... A gente trata ela assim, ó. Na palma da mão. Né, Dona Maria? Isso mesmo, Dona Maria. E é isso, meninas, tá? Meu videozinho de hoje. Hoje eu tô com preguiça até de pensar. Não vou soltar bomba... Ah, não. Já soltei, né? As bombas aí fake news pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Espero que vocês comentem. Curtem, compartilhem. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, meninas. Tchau, meninas. Opa!